Palestras, reuniões e muito carinho goiano. Foi assim a sexta e o sábado do deputado federal por Goiás, Vitor Hugo, líder do governo na Câmara Federal. Na sexta-feira teve palestra sobre a nova Previdência. Mais de 200 pessoas lotaram o auditório na Assembleia Legislativa. Lá, o líder do governo e um técnico do Ministério da Economia tiraram as dúvidas dos presentes e também dos internautas que acompanharam ao vivo. Foi a primeira palestra sobre o assunto e a intenção é levar para várias capitais no Brasil. Quem participou, aprovou. Precisamos de estar presente em todas as audiências públicas. Pensamos na melhoria para o Brasil. O Brasil precisa mudar com urgência e precisa fazer todas essas transformações, essas reformas. Abriu oportunidade para todos. Todos se manifestaram a favor, contra. Isso é democracia. O importante dessas mudanças é que é necessário um equilíbrio nas contas públicas. É necessário um equilíbrio na Previdência. E o governo está buscando isso e está de parabéns. A tarde teve palestra também. Dessa vez foi na Câmara de Vereadores de Goiânia. E o assunto foi o projeto Anticrime. Deputados estaduais do PSL e o líder do governo falaram sobre a lei e a importância da mesma para garantir melhorias na segurança pública de todos os brasileiros. À noite, o líder participou da formatura dos novos raiados. Foram inscritos 118 candidatos. Destes, 69 conseguiram ingressar a Rotam. São os novos guardiões do povo goiano. Eu, como primeiro-tenente do glorioso Exército Brasileiro, concluí o curso de ações de comandos do Exército, que é um curso que, a semelhança do que os senhores terminam hoje, poucos se apresentam, poucos têm coragem de se apresentar e menos ainda têm a capacidade de se formar. No sábado, Vitor Hugo visitou o acerbispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, e atendeu vários representantes de classe em seu gabinete em Goiás, como representantes dos policiais rodoviários federais, sindicato dos proprietários de oficinas e dos representantes dos vigilantes, que agradeceram o projeto de lei do deputado sobre o porte de arma, calibre e endurecer a lei para os que praticam crime contra a vida desses profissionais. Então, muito obrigado, é uma conquista que nós temos aí, que o senhor nos proporcionou, com a humildade e a palavra de honra do senhor. Foram dois dias na capital goiana, recebendo o carinho de todos. Agora, o líder segue seu trabalho em Brasília, batalhando para a aprovação de projetos que vão garantir o futuro melhor para todos nós brasileiros. Obrigado. Obrigado.